Salve, salve rapaziada, mais um vídeo aí pro canal Noite passada rendeu moleque Resultado Vieram aí, estouraram os bancos, estouraram a delegacia Eu vou assalar agora pra ver se isso é verídico Galera, o seguinte, eu tava, tinha acabado de chegar na rua E começou os estrondos Aí eu pensei que era foguete, sei lá Mas aí na realidade, tá só aumentando Vou passar vendo ali na delegacia, no pelotão, pra ver se estouraram lá mesmo Porque sabendo que estouraram, eu vou lá passar vendo O que me informaram é que estouraram os carros nas polícias E o quartel Bora ver como ficou estrago É, parece que estouraram mesmo Estão fazendo perícia Estou fazendo perícia, moleque Estouraram, estouraram mesmo Aparentemente não estouraram os carros não Pois é, estouraram os carros não A fumaça está subindo ali Parece que é o Correios, parece Eu não tô entendendo pra onde que tá vindo Estou abaixado aqui Estou fazendo perícia, moleque 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 Oh, caralho Tão derrubando tudo, velho Outra bomba Agora foi no banco Tão roubando tudo, velho Tão tentando Tão dando tiro lá pro pelotão A quadrilha deles é forte, velho Tô vendo, tô vendo Ó, tererê Pois tragozinho básico, hein Olha o tanto que é fortíssimo Que arrebentou até as vigas de colo Estourou foi tudo E aí 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 E aí